Minas Gerais tem tradição no ciclismo de montanha e um dos mais importantes circuitos de mountain bike, o CIMTB, começou o ano reunindo mais de 1.500 atletas em Araxá, nos dias 6, 7 e 8 de março. O Tauá Grande Hotel foi o cenário para o evento que reuniu cerca de 20 mil pessoas. Ciclistas de 13 países participaram e a prova atingiu nesta temporada a classificação SHC na UCI, União Ciclística Internacional. Ou seja, os campeões das elites masculina e feminina somaram 160 pontos, importantes para quem busca uma vaga olímpica. Em Araxá, os ciclistas das duas super elites, masculina e feminina, competem numa prova dividida em três estágios, em dias distintos, começando pelo contra-relógio. Sob forte calor, os ciclistas buscaram tempo num circuito de 5.4 quilômetros. Nesta prova, o ciclista corre sozinho e precisa estar o tempo todo concentrado, controlando o ritmo, diferente das provas coletivas, onde há um parâmetro de performance. Luiz Henrique Cocuzzi, de 21 anos, fez o melhor tempo da super elite. 16 minutos, 40 segundos, 844 décimos. Diferença de pouco mais de 5 segundos para Michael Lamy, atleta da Eslováquia. Entre as mulheres, o duelo ficou entre Brasil e México. E quem levou a melhor foi a mexicana Daniela Campuzano, com o tempo de 19 minutos, 34 segundos, 979 décimos, seguida de Raiza Goulão, com 20 minutos, 13 segundos, 756 décimos. O Short Track, segundo de três estágios do SHC na Copa Internacional Levorim de Mountain Bike, foi atração na manhã do sábado. Nesta prova curta, o público consegue acompanhar cada detalhe. É uma modalidade que traz a torcida para junto do atleta, criando uma energia contagiante. O circuito bem elaborado proporcionou uma dinâmica diferente, com vários ataques na parte mais longa, onde se buscava a melhor posição para encarar o trecho mais técnico. Os campeões do dia foram os mesmos do contra-relógio. O brasileiro Luiz Henrique Cocuzzi, com 34 minutos, 40 segundos, 411 décimos. E a mexicana Daniela Campuzano, que fez a prova em 36 minutos, 21 segundos, 903 décimos. Para o domingo não faltaram emoções na prova de Cross Country Olímpico. Os atletas precisaram driblar as dificuldades do clima. Na largada, o sol e o tempo bom prometiam uma prova perfeita, mas não demorou para as condições do clima mudarem. E uma forte chuva com muitos raios obrigou os comissários a encerrarem a prova. Foram apenas três voltas. O brasileiro Henrique Avancini e o eslovaco Michael Lamy polarizaram a disputa com a vitória do eslovaco por alguns décimos de segundo. Com a somatória de pontos dos três dias de provas, Henrique Avancini sagrou-se campeão na etapa de Araxá. Entre as mulheres, o domínio foi da mexicana Daniela Campuzano. O segundo lugar ficou com a brasileira Erika Gramicelli. Com grande desempenho neste domingo, Erika ultrapassou o raiz a golão para garantir o vice-campeonato geral da 20ª Copa Internacional Levorim de Mountain Bike. Mas o título ficou o mesmo com a mexicana Daniela Campuzano. Agora Henrique Avancini, que contabilizou 160 pontos, e Erika Gramicelli com 140 pontos, estão mais próximos dos Jogos Rio 2016. Os ciclistas nacionais nunca somaram tantos pontos no ranking como nesta primeira etapa do CIMTB. Ao todo, nas duas categorias principais, foram distribuídos 2.742 pontos do CI. Válido a partir do fim de maio de 2014, o ranking olímpico para o Rio 2016 definirá no período de dois anos os representantes do Brasil no principal evento esportivo do mundo. Haverá soma dos pontos obtidos pelos três melhores pontuadores do país neste período, definindo-se o ranking das nações. Juntas Erika, Raiza e Isabela somaram 380 pontos, subindo o Brasil de 1.165 para 1.545 pontos. Entre os homens, Avancini, Rubinho e Riccardo Pschayt seriam os três primeiros neste momento, com a soma elevando-se dos atuais 895 para 1.257 pontos. O CIMTB foi mais longe, bateu um recorde em provas de MTB no Brasil, com 13 países representados, além dos brasileiros de 20 estados diferentes. A competição contou com inscritos da Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Suíça, Portugal, México, Inglaterra, Polônia, Israel, Eslováquia e Hungria. A próxima etapa do CIMTB acontecerá em São João del Rey, em Minas Gerais, entre os dias 15 e 17 de maio. Em seguida você vai ver o Sesc Triathlon. 1.200 triatletas deram a largada nas areias de Caiobá para o Circuito Nacional. A gente volta já. 2015 vem com tudo! A GL Promo preparou uma agenda vibrante com provas de MTB, estrada, corrida de rua e corrida em montanhas e trilhas. Confira o que vem por aí! No dia 15 de março acontece no espaço No Sol Eventos a etapa verão do Circuito Estações Mountain Bike Marathon, que segue 2015 com a etapa outono, dia 17 de maio, etapa inverno, dia 26 de julho e a etapa primavera, dia 25 de outubro. Para quem gosta de um outro estilo de pedal, a GL Promo traz o já tradicional Circuito Batel de Ciclismo, com duas etapas, a primeira no dia 12 de abril e a segunda no dia 6 de dezembro. Em maio a GL Promo traz a inédita Discover Trail, um desafio para os apaixonados pela corrida em montanhas e trilhas. A prova acontece no dia 31 de maio em Campo Largo. E se você gosta de corrida de rua, pode se preparar para correr no coração do bairro mais badalado de Curitiba. Dia 12 de julho tem Batel Run! No dia 30 de agosto a GL Promo coloca lado a lado o ciclismo de estrada e o MTB. É o desafio Morretes de Ciclismo 2015. Turismo e ciclismo para todos! E no dia 8 de novembro será preciso estar pronto para o pedal forte. Para o desafio MTB 6 horas! Informações e inscrições no site glpromo.com.br Cobertura Sport Time para todo o Brasil! Sport Time, há mais de 4 anos contando histórias de esporte, valorizando atletas e divulgando patrocinadores! Profeitos! 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 Profeitos!